A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão de orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta cidade, aguardada, nesses arquivos. Em Várzea Grande, a Assembleia realizou uma audiência pública para saber se a população quer que seja ampliado o trabalho do Colégio Militar, que atualmente funciona em Cuiabá. A solicitação foi feita pelo deputado Perita Borelli, que também já ouviu os moradores de Rondonópolis sobre o assunto. Este cidadão nasceu e sempre viveu em Várzea Grande. Ele é pai de quatro filhos e veio participar da audiência porque acredita na disciplina militar, apesar de não ser da polícia. Acredito plenamente e acho que Várzea Grande merece, já passou da hora de ter um colégio desse NAIP. A audiência é para a implantação de uma escola do ensino fundamental com disciplina militar. Em Mato Grosso só existe a Tiradentes. Estes alunos que vieram prestigiar a audiência pública são de uma escola particular em Cuiabá chamada General Dutra. Catiele entrou neste ano para a escola, que tem disciplina militar. Lá é muito rígido, mas é bem legal. É diferente das outras escolas, porque tem muita disciplina, coisas bem legais lá. A gente tem que cuidar das crianças e ajudar bastante lá. Lá é bem legal. A audiência pública é uma forma de ouvir o cidadão sobre os rumos que o parlamento deve tomar para que sejam criadas políticas públicas voltadas aos moradores. Nesta, os trabalhos foram conduzidos, bem como foi a pedido do deputado Coronel Taborelli. A disponibilidade e a vontade política em trabalhar nesse sentido. A Comissão em Vista A exposição Hoje a partir da Passado Natal Durante este mês Na Sessão Vespítica A Orquestra Sinfônica Hoje à noite nesta Se guardar nesses arquivos Madrid Haveェcção Inscreva-se Inscreva-se E sensibilidade Troca I At sanctu City Inscreva-se Inscreva-se Deixe garantir O